A quantidade de orcs cresceu além da conta. Estão se preparando para outro ataque. Ninguém viu seu pai desde a última batalha. Tem homens procurando por ele. Que nova bruxaria é essa? O rei bruxo veio negociar em pessoa. A espada do meu pai. Meus ordens têm seu general. E entregue-lhe o guardião do portão negro. Para morrer nas mãos do meu campeão. E quando ele for derrotado. Seu líder lhe será devolvido. Recuse-se. E tudo o que for vivo irá sofrer. Eu vim buscá-lo. Dá-lhe onde compor. Você entende que... Que Uruks são incapazes de piedade? Que meu pai pode já estar morto? Ignore as provocações. Não podemos permitir... Uruks, amam um espetáculo. Se pudermos distraí-los na arena, poderemos ir até seu acampamento e encontrar meu pai. Posso contar com você? Darei um espetáculo inesquecível. Tente não matá-lo tão rápido. Acho que gostam das chances do seu campeão. E devo dizer que ele tem a vantagem do tamanho. Sim. Mas você e eu superamos em quantidade. Bem-vindo à arena, homem imundo. O público grita por um espetáculo sangrento. E você vai dar um a eles. Acorde, ovelha. O que você achou que iria conseguir? Será algo mais do que a sua morte? Você vai se posicionar. Acorde, ovelha. O que você achou que iria? Aonde você foi? Eu já passei esse teste Eu fracassei com o Senhor do Escuro Mas seus planos estão inalterados Ele tem planos para a sua cidade, Homem Imundo E para você Eu vi a esta arena Para lutar contra o campeão de Sauron Ainda o espero Chega em pé E pega ele Seu verme A padeia está fervendo com empolgação E eu também Estou fervendo com todos os tipos de coisa Isso vai ser glorioso Vão beber seu sangue no jantar E fale por piedade Esse nome é meu Foda-se asterisco Acaba com ele Gobe nojento Sim, mais disso Morte, não Você percebe que colocamos o cerco todo em espera por isto? Eu poderia estar queimando estábulos Isso aqui é dos salões Mas não Tenho que lutar com esse guardião, pele rosa Bem, ande logo e morra para eu voltar ao trabalho Morte, homem imundo Morte, homem imundo Morte, homem imundo Legal, beleza Você se sentirá Dual E se sentirá Isso vai ser bom. Esse que é o pé, Will. Esqueceu? Não! Ele não vai conseguir se faz. Alguém derruba ele! Vamos nos divertir um pouco! O guardião executou! É o melhor que a cidade tem a oferecer! Esse fracote! Vou acabar com ele rápido! Xaniel! Eu sou a sua ruína! O que escolheu? O que? Estamos fazendo isso há um bom tempo, você e eu. Desde aquele dia em U-Tung. E nesse tempo todo eu percebi duas coisas. Um homem como você merece um bom desafio. Mas o que você não merece é uma morte rápida. Desculpe a espelha, não acho. Tio. Tio. Aliás! Ai, mas de uma coisa Tio? Tudo assim? É o довольно rico. Tchau, tchau. Eu te mago, meu! Enfaquei ele de novo! Rápido, anda! O ataque está ferindo agora! Volte! Vem aqui! Entra o tranquei ele! Não tem nada! Tchau, vossa! Vossaба está com a arma! Veja isso. Rápido demais pra você. Nem viu de onde veio, né? Idiota sem jeito. Eu cumpri com minha parte do acordo! E o seu campeão cumpriu a dele! Por enfrentar este inimigo, o Senhor do Escuro prometeu piedade! Contemplem o Senhor Brilhante! Eu não faço tal oferta! Fujam! Corram! Voltem até seu mestre e digam a ele o que digo! Estou chegando! Tchau! Tchau!